A seleção francesa venceu a Irlanda por 1 a 0 em jogo das eliminatórias para a Eurocopa de 2024 e não tivemos gol de Kylian Mbappé, mas os números do atacante francês com a sua seleção impressionam. Mbappé é o atual capitão da França com apenas 24 anos e ele marcou 10 gols e deu 3 assistências nos últimos 9 jogos com a seleção francesa. Lembrando que o Mbappé foi o artilheiro da última Copa do Mundo e na Copa anterior ele ficou com o título, conquistou o campeonato do mundo com a seleção francesa com apenas 19 anos. O Mbappé já está no top 6 dos maiores artilheiros da história da Copa com 12 gols marcados, igualando o rei Pelé. Kylian Mbappé precisou de 47 jogos a menos que Zinedine Zidane para chegar aos 31 gols com a camisa da França. Kylian Mbappé precisou de 30 partidas a menos que Karim Benzema para chegar aos 37 gols com a camisa da França. Atualmente o Mbappé tem 38 gols e é o quinto maior artilheiro histórico da seleção francesa. Ele está a 4 gols de superar Platinum, dos jogadores históricos da seleção francesa, e está a 16 gols de superar o maior artilheiro da história da França, que é Giroud, com 53 gols. Que o Mbappé será o maior artilheiro da história da França, todos sabemos. A única coisa que a gente ainda não sabe, a grande dúvida, é quando. Mas os números de Mbappé com a seleção francesa impressionam e ele é, atualmente, como eu dizia, o capitão da seleção com apenas 24 anos. Mbappé com a seleção francesa impressionam e ele é, atualmente, como eu dizia, o capitão da França.